Olá turminha, aqui é a Sara Luísa com o programa de entrevista TV Conecta Online. Vamos embarcar nessa aventura comigo? Hoje, dia 11 de outubro de 2021, segunda-feira, nossa 12ª edição do programa Entrevista com Sara Luísa. Hoje teremos entrevista com a professora Kézia Lima Sidral e vamos falar dos nossos apoiadores. Vai ter também o nosso quadro de recadinhos. Se você quiser mandar sua foto ou recadinho aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção pelo Whats, que estaremos mostrando sua foto e seu recadinho aqui no nosso programa. Fique ligado que temos bastante novidades hoje pra você. Academia Atitude Física, Rua Albano Schmidt, 1125, Boa Vista. Academia Atitude Física tem várias modalidades. Tem musculação, pilates, zumba, jiu-jitsu e muay thai. JL Autopeças, Rua Rio das Antas 403, Comaza. Precisa de qualquer peça para o seu carro? Vai na JL Autopeças. Ah, e aproveitando que estamos na semana do dia do professor, vamos fazer uma matéria sobre eles. Dia do professor. Esse dia não serve apenas para parabenizarmos, e sim também para refletirmos o quanto são importantes para as nossas vidas. Os professores são os que constroem nossa capacidade de saber, de aprender, de construir pensamentos. Os professores nos qualificam, nos conduzem, nos traz motivação e inspiração todos os dias. O professor atua diretamente na construção da formação do cidadão, ensinando, trazendo valores éticos para a vida inteira de uma pessoa. Através dessa atuação, ele também tem o poder de mudar o mundo. É uma missão sem dúvida desafiadora, pois enfrentam muitos obstáculos, muitas vezes com sala de aula superlotada, desrespeito, violência, falta de autonomia, baixo salário, entre outros. Os professores estão sempre lidando com estilos variados de alunos, alguns desinteressados, despreocupados, tímidos, distraídos, alunos impacientes, desmotivados, mas enfrentam com coragem e seguem sua missão com orgulho e carinho, procurando sempre uma estratégia para despertar curiosidade e interesse de seus alunos. Os professores estão sempre dispostos a identificar, compreender e auxiliar nas dificuldades de cada um, procurando atender as necessidades de todos. Quero hoje aqui homenagear todos os professores. Graças a vocês, hoje sei coisas que, sem sua ajuda, eu não conseguiria compreender. Hoje é dia de agradecer tudo o que fazem por nós, trazendo-nos aprendizado, valiosas lições, conhecimento, que com certeza levaremos para o resto de nossas vidas, pois seus ensinamentos não ficam apenas em folha de papel, e sim para sempre em nossas mentes e corações. Você, professor, me inspira, ajuda a atingir meus objetivos, alcançar meus sonhos e me deixa mais segura e confiante com o aprendizado que você aplica. É uma honra poder aprender com você. Cada professor que passa por nossas vidas, marcam certamente sua história em nossas lembranças, pois muito além de conteúdo escolar, vocês também nos passam experiência de vida, que é para nós um precioso presente, que é o conhecimento, e isso ninguém pode nos tirar. Vamos agora para o nosso quadro de entrevista. Dia 15 de outubro comemora-se o dia do professor. Então, hoje vamos entrevistar a professora Kézia Lima Sidral, professora de língua portuguesa e literatura. Boa noite! Boa noite, Sara. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo teu programa. Obrigada! Eu e a Ana Flávia, minha filha, sempre assistimos você. Ah, muito obrigada! Que bom que você sempre acompanha o nosso programa, né? Então, vamos lá para a entrevista? Vamos! Qual a sua formação escolar? Então, eu sou formada no melhor curso do mundo, que é letras. Eu me formei na Univille, a universidade aqui de Joinville, em letras, em 2005. Ah, que legal! Você tem bastante experiência, então, né? E por que decidiu ser professora? Então, Sara, eu acredito que ser professor é uma inspiração. E eu fui inspirada por uma super professora. Inclusive, eu quero aproveitar o seu programa para mandar um beijo para ela. Beijo, minha musa inspiradora, a professora Tânia. Eu olhava para ela no meu Ensino Fundamental 2 inteiro e eu pensava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Então, eu fui inspirada a ser professora de português por causa dessa professora que eu tive no Ensino Fundamental 2. E eu lembro que eu ficava depois da aula, apagando o quadro, pensa depois da aula lá só, para eu me sentir como se eu fosse uma professora. Então, é um sonho desde criança. Ai, que legal! É muito bom quando a gente já tem um sonho desde criança que a gente já consegue se aperfeiçoar mais, a gente já vai fazendo cursos, essas coisas. Então, é muito bom, porque a maioria das pessoas, às vezes, tem... Por exemplo, quando a criança quer ser uma coisa, daí quando cresce já quer ser outra, daí não tem uma profissão fixa. Então, é muito bom isso, né? Então, como você prepara as suas aulas? Então, essa é a parte mais difícil, né? Eu acordo cedo todos os fins de semana para eu preparar as aulas da semana, para que eu consiga aproveitar o meu fim de semana com a minha família também, né? Que eu tenho dois filhos, um marido. Então, eu tenho uma família aí para passar esse fim de semana também, para viver esse fim de semana. Ah, que legal! E como encontro novas ideias para as suas aulas? Então, eu gosto bastante de música. E, às vezes, quando eu estou ouvindo alguma música, me surge, me dá um estalo, assim, ah, vou usar essa música na minha aula, né? Eu gosto de fazer paródia também, eu pago o maior mico na sala de aula. Os meus alunos me deixam cantando sozinha, às vezes. Às vezes, eles me ajudam, sabe? Mas eu busco inspiração nas músicas, os próprios alunos também me trazem muitas ideias, eu acabo aceitando essas ideias para completar as minhas aulas. Às vezes, também nas redes sociais, eu também busco inspiração. Às vezes, eu dou um print de alguma imagem, levo para a sala para trabalhar. Estou sempre atenta ao que está acontecendo no momento. Ai, que legal! Bem diferente esse jeito que você busca inspirações para as suas aulas. Bem legal essa parte da paródia, porque música é uma coisa que, tipo, faz a gente decorar as coisas, né? Então, é muito legal. Com certeza! Música é tudo, né? É. E como você vê a participação da comunidade? Eu acredito que 2020 nos ensinou muitas coisas, né? E um dos grandes ensinamentos que nós tivemos em 2020 é que a comunidade, que a família, ela precisa estar ali apoiando a escola. Eu acredito que com a participação da família, a participação da comunidade, a gente vai conseguir ter a escola que a gente sonha. Ah, realmente, né? Participação da família é tudo de bom. E quais são os objetivos do ensino médio a partir de seu ponto de vista? Então, o objetivo do ensino médio é reforçar tudo o que o aluno aprendeu no Ensino Fundamental 2, é preparar esse aluno para a universidade, mas as escolas que eu trabalho preparam para a universidade, mas também preparam para a vida, né? Preparam para fazer boas escolhas no futuro também, porque a gente não acredita somente na universidade. A universidade é importante, sim. Acima de um profissional capacitado, nós esperamos formar seres humanos melhores para essa sociedade. Ai, muito bom isso. Gostei, hein? E você faz uso de novas tecnologias em suas aulas? E quais? Ah, com certeza. Eu procuro estar antenada com as tecnologias que os alunos estão utilizando no momento. Eu procuro utilizar jogos online para trabalhar o conteúdo de forma dinâmica, para reforçar o conteúdo. E eu também utilizo vídeos do YouTube, trechos de filmes, nas minhas aulas para auxiliar esses alunos na compreensão do livro que eu estou explicando, por exemplo. Ah, realmente. Isso ajuda bastante aos alunos aprenderem, né? Qual a diferença do ensino de hoje para o ensino no tempo em que você foi aluno? Então, Sara, eu acredito que, antigamente, o professor, ele era a figura central da sala de aula. Um professor, ele não demonstrava os seus sentimentos para os seus alunos, ele estava ali, ele era o dono do saber. E agora, essa relação mudou, porque hoje os alunos, eles participam, eles trazem ideias, eles compartilham experiências, eles não compartilham apenas dúvidas, eles tiram dúvidas, com certeza, dos conteúdos, mas eles também compartilham saudades, dores, amores, um coração partido, experiências. Então, eu acredito que a relação, hoje em dia, é muito mais liberal, ela é muito mais de parceria. Que bom que mudou, né? Agora tem uma interação melhor. E qual o maior desafio na sua profissão? Uma vez, Sarah, eu escrevi um texto nas minhas redes sociais, onde eu comparava os meus alunos a focos de luzes, assim. Eu imaginava, eu imagino como se fossem focos de luzes num palco de teatro. E o meu maior desafio é acender essas luzes. Por quê? Porque numa sala de aula é como se tivessem quarenta luzes, assim, refletores, refletindo sobre mim. Então, uns estão bem acesos, os outros estão, assim, mais apagadinhos, outros totalmente apagados. Então, o meu desafio hoje é acender esses focos que estão apagados, né? Despertar conhecimento, é despertar vontade de aprender. Porque hoje a gente concorre a muitas tecnologias, né? O celular, as mídias sociais. Então, o desafio do professor é grande de despertar a vontade de aprender o conteúdo que nós precisamos ensinar. Das experiências que presenciou no campo da educação, qual considera a mais significativa no seu trabalho? Bem, eu amo meu trabalho. Eu trabalho com o ensino médio. mas uma das experiências mais emocionantes para mim está sendo ensinar a língua portuguesa para estrangeiros. Eu estou trabalhando neste projeto. Depois você mostra as fotinhos para eles. E aqui nós temos haitianos, venezuelanos, estrangeiros que chegam no Brasil cheios de sonhos, cheios de muita vontade de aprender o português. E eu estou sendo mediadora nesse projeto. Eu costumo dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eu ensino. Porque eles vêm com um coração cheio de gratidão por estar aqui no Brasil e ter uma oportunidade de construir uma vida nova. Então, esse projeto está sendo bem marcante para mim neste ano. Ah, realmente, deve ser muito legal, muito bom dar aula para os estrangeiros, né? Ter uma experiência diferente. O que você espera dos seus alunos hoje? Eu espero que eles consigam realizar os seus sonhos. Porque quando um aluno realiza um sonho, eu realizo junto. Quando um aluno é aprovado no vestibular, eu também sou aprovada junto. Eu vibro junto, eu choro junto com as conquistas deles, né? E o meu sonho também é conseguir marcar a vida de cada estudante que passou nas minhas mãos. Assim como a minha prof. Tânia me marcou, como a minha primeira professora lá do Colégio Albano Schmidt, lá do Boa Vista, a prof. Helena me marcou, a prof. Cleusa, a prof. Celi, a Carmita e tantas outras. E eu gostaria de marcar positivamente a vida dos meus alunos. Esse é o meu sonho. Ai, que legal o seu sonho. E agora vamos para o nosso comercial. Voltamos já já. E agora vamos para o nosso comercial. E agora vamos para o nosso comercial. Sejam bem-vindos a Memorize Videoproduções. Há mais de 15 anos trabalhando com edição e captação de imagens, casamentos, aniversários, shows, videoclipes, edição de vídeos particulares, videoaulas e muito mais. Memorize Videoproduções. WhatsApp 4799286310. Atendemos São Francisco do Sul, Joinville, Curitiba e regiões. Voltamos. Estou aqui com a professora Kézia. Vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos. Além das provas, como você avalia se o aluno aprendeu? Eu faço bastante trabalhos. Os meus alunos até reclamam, mas eu acredito muito na força e no poder do teatro. Inclusive agora nós estamos aí montando espetáculo para apresentar na semana do dia do professor. E também numa outra escola estou montando um espetáculo para apresentar no fim do ano. E eu acredito que uma forma de incentivar os alunos a melhorar a oratória, essa questão de falar em público, é fazendo teatro. Tem aluno que treme na base, mas é normal. E no fim, no começo eles reclamam, mas no fim eles me agradecem, porque isso faz com que eles cresçam muito. Então, por meio de trabalhos e por meio de teatros também. Ah, realmente, isso ajuda bastante a ver se o aluno realmente aprendeu, né? E o que você diria aos seus alunos que têm medo de perguntar sobre alguma dúvida? Não pode ter medo de perguntar, né? Eu costumo dizer que nós estamos ali para isso, para tirar dúvida. O aluno precisa perguntar para o professor. Sem medo. É, realmente, né? E já pensou em desistir? Já. Ano passado, 2020 foi um ano muito difícil, como eu falei. E 2020 foi um ano que eu repensei muito sobre a minha profissão, porque eu voltei para a sala de aula com muito gás, querendo dar aula, com muita saudade. De repente, pandemia, né? Eu murchei. E eu não via mais os meus alunos e um professor sem aluno, uma escola sem aluno não é escola, né? Um professor sem aluno não é professor. E eu não me sentia professora dando aula sozinha no meu escritório. E eu tive muitas dificuldades. Eu não estava preparada para viver esse momento. Eu acredito que ninguém estava. E eu pensei muito em desistir ano passado. Aí, no fim do ano, assim, lá pelo último dia letivo, Deus mandou um anjo para mim, lá de uma escola que eu trabalho, para me trazer um presente. Na minha casa, ela me trouxe um presente e me trouxe um cartão. E naquele cartão, ela dizia que eu tinha sido muito especial para ela e que aquele ano eu tinha sustentado o aprendizado dela e o emocional dela. E aquilo me fez, assim, eu chorei, claro, né? E aquilo me fez, assim, foi como se fosse uma confirmação, né? De Deus para mim, ó, continua, você está no caminho, é isso aí. Não pelo presente, né? Não foi pelo presente, mas foi pelo gesto dela sair lá da escola, lá do Cossilva, né? Até o Guanabara, só para vir me presentear e vir me dar um abraço de agradecimento num ano tão difícil. Então, eu acredito, assim, que o que 2001... Um outro ensinamento que 2020 nos ensinou é para a gente não desistir diante de tantas dificuldades. Ai, é, realmente, né? Ano passado não foi fácil para ninguém, né? Por causa dessa pandemia. Para todo mundo foi difícil, né? E agora esse ano realmente está melhorando as coisas e logo, logo já volta tudo ao normal, né? E uma frase de um aluno que te alegra. Ah, eu fico feliz quando um aluno diz para mim, ó, prof, eu fiquei cantando a tua música lá no vestibular, né? Eu consegui lembrar do que você falou na prova, porque eu lembrei da música. Então, eu fico feliz quando eles conseguem aprender. Ai, que legal! E uma frase de um aluno que te entristece? Eu acredito, assim, que o que entristece qualquer professor é a falta de respeito, né? E, infelizmente, às vezes a gente precisa lidar com isso. E isso deixa qualquer professor triste, frustrado, mas faz parte do processo também. Ah, realmente, né? A gente sempre tem que respeitar todo mundo, né? Inclusive os professores. O que gosta de ouvir quando encontra um aluno antigo? Ah, eu gosto de ouvir que eles conseguiram realizar os sonhos deles. Eles sempre falam, ai, prof, que saudade, saudade das tuas aulas, saudade de cantar. O que me deixa feliz é saber que as minhas aulas deixaram saudades. Ah, realmente, isso deve ser muito bom, né? Quando a pessoa lembra da gente com saudades. E uma frase para quem diz que o professor só briga por salário e esquece o aluno. Olha, Sara, eu conheço muitos professores, mas eu não conheço nenhum que só brigue por salário e não brigue por seus alunos. Todo professor, ele luta muito pelos seus alunos, porque, como eu falei anteriormente, sem os nossos alunos, nós não somos nada. Prova objetiva ou escrita? Por quê? Meio a meio. Nós costumamos dividir, né? Fazer um percentual de questões discursivas para que o aluno consiga escrever o que ele entendeu. E as questões objetivas também, conforme o que o vestibular exige para o aluno. Ah, show! E agora vamos para a nossa próxima e última pergunta. Momento mais marcante na sua profissão? Ah, essa é difícil, Sara. Porque eu tive muitos momentos marcantes ao longo da minha profissão. Eu costumo dizer que eu sou muito mimada pelos meus alunos. Eles costumam fazer muitas demonstrações de carinho. E teve um ano em especial, foi em 2018, em que eu precisei sair de uma escola, que eu gostava muito de trabalhar. E o ensino médio inteiro, eles se reuniram num anfiteatro da escola e eles me chamaram. Eles falaram que a minha coordenadora estava me chamando. E eu fui lá e falei, meu Deus, será que ela quer um nervoso, ansioso? A gente já treme na base, né? A coordenadora chamou, o professor também treme na base. Aí, quando eu cheguei lá, sabe, estava o ensino médio inteiro. Eles fizeram uma homenagem para mim, de despedida. Eles fizeram poemas, músicas, tudo que eu gosto, né? Música, poema. E eu me senti muito amada naquele dia. Eu me senti muito honrada. E esse foi um dia bem marcante para mim. Eu saí assim aos prantos, né? Com o rosto inchado de tanto chorar. Ah, realmente, né? Todo professor merece, né? Esse momento de carinho, de amor dos seus alunos. Inclusive, eu desafio você aí que está assistindo o meu programa a fazer alguma coisa, alguma homenagem para o seu professor, alguma cartinha, alguma coisa que deixe ele feliz. Porque ele sempre está se esforçando para trazer o melhor conteúdo para você, né? Então, esse é o desafio aqui para vocês, hoje. Então, terminamos aqui a nossa entrevista aqui com a Kezia. Então, não saem daí, que agora vamos mostrar algumas fotinhos dela e seu trabalho na escola. Roda aí, produção! Veja aí, Sara. Esses são os meus alunos. Eles são venezuelanos e haitianos. Esse é o projeto que eu falei, onde eu leciono português para os estrangeiros. Que legal! Nós fazemos encontros semanais. E nossos encontros são bem leves. A gente fala sobre a cultura brasileira, sobre as músicas brasileiras. Não é aquela aula de gramática tradicional. A gente sempre fala sobre comidas também, né? Nosso papo sempre termina em comida brasileira. Porque comida brasileira é tudo de bom. Ah, aqui é um evento que nós fizemos na escola. Festa junina. E esse aqui é um momento bem especial em que nós fomos prestigiar uma estudante que estava fazendo uma apresentação cultural. Como eu falei, eu gosto bastante de teatro e eu coloco os meus alunos para fazer teatro aí. Olha que lindos! Eles fazem uma super produção. Aqui também é um momento de festividade, um momento de formatura do terceirão. A gente fica bem feliz em formar uma turma. E essa turma foi muito especial porque eles foram meus alunos desde o sexto ano. Do sexto ano até o terceirão. Isso aqui é uma homenagem que nós recebemos da escola em homenagem ao dia do professor. E essas são as fotos que eu trouxe para você no dia de hoje. Vocês, professores, merecem toda homenagem. Mas, acima de tudo, merecem nosso respeito, admiração e carinho. Obrigado por tudo. Feliz dia do professor! Ah, e aproveitando que eu estou aqui com a professora Kézia, eu quero homenagear vocês, todos os meus professores, todos os professores, com esse presente. Então, receba esse presente com muito amor e carinho, professora Kézia e todos os professores. Espero que goste. Obrigada, Sara. Eu agradeço também o convite e desejo muito sucesso para você no seu programa. Obrigada! Então, essa foi a nossa entrevista com a Kézia. E vamos agora para os nossos comerciais. Tchau! 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 aulas e muito mais. Memorize vídeo, produções WhatsApp 479 91286310 Atendemos São Francisco do Sul, Joinville, Curitiba e regiões. Agora teremos nosso quadro de recadinhos. Roda aí, produção. Davi, Feliz dia dos professores para todos, mas em especial para minha professora Mariana. Oi, Davi. Um feliz dia dos professores para sua professora Mariana, hein? Que ela tenha um ótimo dia. Jaqueline Martins, parabéns a todos os professores, mas em especial a minha amiga, professora Kézia. Oi, Jaqueline. Ah, parabéns aí para a professora Kézia, que inclusive estava aqui no nosso programa hoje. Um beijo para ela. Marcos, quero deixar aqui beijo especial para meu irmão Christian. Oi, Marcos. Um beijo aí para o seu irmão Christian. Ana Cláudia, quero deixar um grande beijo para meu marido Adriano. Oi, Ana. Ah, um grande beijo aí para seu marido Adriano. É, turminha. Aqui termina mais uma edição do programa Entrevista com Sarah Loíza. E se você quiser que sua marca ou loja apareça aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a nossa produção pelo Ares. 47-999-61-6845. Então, vocês acham que eu esqueci? Feliz dia das crianças e até a próxima segunda-feira, às 19h. Um beijo. Tchau.